Agora ali já foi um projeto desenvolvido pelo Marcel de Aguiar, com o Maurício Silva. E o movimento cultural teve uma participação bacana, achei legal aquilo, né? Mas bonito, mas na verdade não deixou muita coisa na cidade. É, porque ela já era, vinha apresentar e votar. Então, como é que pra mim aquilo poderia deixar alguma coisa na cidade? Pega o escritor da cidade, escreve uma ópera, quando digo ópera, no sentido de uma ópera, ópera greste. Sim, entendi, entendi. Uma ópera na Via Negreiro, saca? E aí pega os artistas... Algo voltado um pouco mais pra realidade local, né? Exatamente. Pega um medalhão desse de fora, da Globo, sei lá, do cinema, traz... Faz um... É, e o resto da cidade, cara. Uma inversão. É emprego e renda da cidade. Sim, é emprego. Mas aí 70% da renda vai pra onde? Vai pra fora. É. Isso é que é ruim. É, ruim mesmo. A minha contestação não é o evento. Sim. É só essa estrutura perversa onde o artista da cidade podia ser valorizado. Não é, né? Mas...